Viajando pela BR-365, pare no posto e churrascaria gaúcha doidão. Se observe-se à vontade com muita variedade. Carnes de qualidade e um sabor incomparável. Ambiente agradável e qualidade no atendimento. Anexas, lanchonete e conveniência. Não resista a essa tentação. Venha saborear o melhor rodízio da BR-365. Churrascaria gaúcha doidão. Anexas